Buscando Salvação Parte 7 A sala do trono também não era tão luxuosa quanto imaginara. Parece que também tinha sido pressionada como área de serviço logo após a tomada da cidade. No entanto, o trono em si brilhava intensamente, pode-se dizer que brilhava com um esplendor dourado. Certamente não foi forjado em ouro maciço, deve ter sido dourado com folha de ouro. Mas mesmo assim, pode-se ver quanto esforço e gastos devem ter sido empregados em fazê-lo, dado o tamanho do trono. Além disso, a bandeira atrás do trono era igualmente impressionante. Não havia como dizer o que havia sido usado para tecê-la, mas havia uma profundidade em sua tonalidade que sua simples cor preta não conseguia expressar adequadamente. Uma ligeira alteração nos níveis de luz pode fazer pensar que era um roxo profundo. Por favor entre, Vossa Majestade. Atenção, mostrem reverência. Remédios ordenou. Paladinos estão se curvando para os mortos vivos. Enquanto Neia ficava surpresa com a forma como Remédios poderia tomar uma decisão como essa, ela não ofereceu resistência quando genuflectiu e abaixou a cabeça. Ela aprenderá essa prática cerimonial porque era escudeira. Dito isto, sua experiência com reis limitava-se a quando ela vislumbrou o rei sagrado uma vez, em sua posição de escudeira. Ela abaixou a cabeça enquanto movia os olhos, olhando freneticamente para os paladinos ao seu redor. Parece que, tudo está bem. Claro, isso foi uma decisão tomada com base em olhar para as costas deles. Talvez se ela olhasse para eles de frente, eles poderiam diferir um pouco de si mesma. Vai ficar tudo bem. Eu não fui repreendida por ninguém mesmo na frente do rei sagrado Sama. Papai disse que eu também fui bem e até me elogiou. Anunciando a chegada de sua majestade, Ainzou Algon. Enquanto Albedo falava de sua posição à frente e fora de seu grupo, Neia ouviu um som muito fraco que só ela podia captar, como a de rasgar papel, seguida pelo som de passos e um som de gatsum de algo forte contra o chão. Logo, ela sentiu alguém sentado no trono. Sua majestade concede permissão para que levantem a cabeça. Foi muito difícil respirar durante esse tempo. Olhar para cima cedo ou tarde demais seria uma quebra de etiqueta. Após um atraso de alguns segundos, ela silenciosamente levantou a cabeça. E então, o ser na frente de Neia capturou sua atenção. Ele é o rei feiticeiro, Ainzou Algon. Seu rosto era de um crânio descarnado. Pontos de luz vermelha brilhavam dentro de suas órbitas. Verdadeiramente, sua aparência se encaixava a um morto-vivo. No entanto, Neia sabia que ele era algo completamente diferente. A primeira coisa que a surpreendeu foi a roupa dele. Ele estava vestido mais ricamente do que um nobre estaria na festa para celebrar a herança de seu título. O comprimento de suas vestimentas e a extensão de sua bainha pareciam muito confortáveis, e suas mangas estavam surpreendentemente soltas. A bainha e as mangas eram feitas de tecido branco imaculado e eram levemente decoradas com ouro e púrpura. Estava preso na cintura com uma faixa, mas não parecia nada estranho. Por mais bizarro que fosse, exalava um sabor exótico, e belo era a única palavra que ela poderia usar para descrevê-lo. Além disso, ele usava luvas que eram da mesma cor de suas roupas, com placas de metal que brilhavam em todas as cores do arco-íris. Uma de suas mãos segurava um cajado místico que parecia sete serpentes se enrolando umas nas outras. Essa deve ter sido a fonte do som de agora há pouco. No entanto, foi o Halo de brilho de obsidiana atrás dele que foi verdadeiramente surpreendente. Ele é realmente um morto-vivo? Nem pensar. Na mente de Neia, os mortos-vivos eram criaturas como zombies, esqueletos, gasts e outras criaturas semelhantes. Nesse caso, o rei feiticeiro não poderia ser descrito como um dos mortos-vivos aos olhos de Neia. Misteriosamente, seu rosto esquelético não a assustou. De fato, alguém poderia até dizer que ele tinha um ar de pureza e divindade sobre ele. Ele era um ser poderoso, um ser temível, um ser cujo poder excedia a capacidade da mente humana de compreender, em outras palavras, ele era um ser supremo. Neia se esqueceu de Albedo, que estava ao lado do trono, e olhou continuamente para o rei feiticeiro. O que a trouxe de volta aos seus sentidos foi a voz do rei feiticeiro, que disse. Bem, vamos dar prosseguimento. Já percorreu um longo caminho desde o reino sacro, custódio dono, e isso vale para todos, senhoras e senhores da Ordem Paladina. Muito obrigada, vossa majestade. Poderíamos ter organizado um banquete de boas-vindas, mas acredito que nenhum dos senhores está com disposição para tal coisa. Portanto, tirei o tempo da minha agenda lotada para organizar esta audiência. Sendo esse o caso, ao invés de desperdiçar seu tempo, fazendo arrodeios e com lisonjeamentos insinceros, vamos ser francos uns com os outros. Eu confio que não há objeções, correto? Absolutamente nenhuma, vossa majestade. Ótimo. Então, diga-me o estado atual do reino sacro. Falar sem erros ou omissão permitirá que nós, o reino feiticeiro, possamos melhor ajudá-los. Depois que Remédios indicou seu entendimento, ela abriu seu coração a respeito do estado do reino sacro. Neia não entendeu o raciocínio de Remédios, o que a levou a ser tão solícita. Mas, era muito provável que Remédios achasse que pensar em si mesma seria problemático agora. O conteúdo de seu discurso era exatamente como o que Gustave dissera a Rosa Azul, e ela acabou dizendo que a situação na linha de frente estava em um estado tenso. Ela provavelmente não queria dizer que o reino sacro estava na véspera da destruição para outro país, muito menos para um rei morto-vivo. Entendo, entendo. Sendo assim, qual é o seu objetivo em vir ao meu país? Queremos apresentar um pedido à vossa majestade. Dizem que o aventureiro chamado Momon jurou-se a sua nação, e se pudéssemos pegar emprestado esse guerreiro que pôde lutar a par com Jaldabalp, não haveria nada para o nosso país temer. Assim, peço que despache o guerreiro Momon para o nosso país. O brilho carmesim nos olhos do rei feiticeiro desapareceu de repente, e então reacendeu um momento depois. Como eu pensava. Também preparei uma resposta para essa eventualidade, o que seria não? Posso perguntar o motivo? Mesmo isso sendo uma marca negra em minha nação, Momon é, por enquanto, vital para a paz do meu país. É precisamente porque ele está por perto que as pessoas podem viver despreocupadas. Mas o senhor não comanda legiões de mortos-vivos, vossa majestade. Uhul, o rei feiticeiro riu baixinho. Senhoras e senhores do reino sacro, parece que viram minhas tropas mortas-vivas e as consideraram bastante satisfatórias. Então, não aceitariam o empréstimo dessas tropas mortas-vivas no lugar de Momon? Eu confio que todos já viram que os mortos-vivos que eu comando são bastante poderosos. Eles devem ser capazes de eliminar meros demi-humanos. Remédios ficou sem palavras. Ela provavelmente estava imaginando a visão de si mesma levando um exército de mortos-vivos de volta ao reino sacro. Não, isso era inimaginável. Comandar um morto-vivo era absolutamente antiético para um paladino. Era verdade que os mortos-vivos ostentavam muitas vantagens como tropas. Eles não precisavam comer, podiam ficar à espreita no meio da floresta primitiva, e poderíamos chamá-los de um exército ideal. No entanto, alistar os mortos-vivos, os inimigos de todas as criaturas-vivas em suas forças era mais assustador do que qualquer outra coisa. Para começar, trazer as tropas de outra nação para o próprio país era uma fonte de desconforto. Depois de resolver os problemas do reino sacro, eles podem então conquistar o reino sacro. Nesse, nesse caso, o rei feiticeiro riu da perturbação de remédios. De fato, custódio-dono. Há pessoas no meu país que pensam assim também. Usar os mortos-vivos para agricultura, arar a terra e segurança são todas as aplicações que as pessoas estão aceitando. Mas, infelizmente, há aqueles entre os meus cidadãos que têm pouco contato com essas atividades e ainda não conseguiram aceitá-los completamente. Claro, a situação é muito melhor do que quando eu estava apenas estabelecendo minha regência, porém mais tempo será necessário para isso. Momon pode ouvir suas preocupações e aliviá-las de várias maneiras. Se eu o enviar agora, não há como dizer como o descontentamento do povo pode irromper. Nesse caso, certamente nós paladinos podemos ficar para trás e completar o trabalho de construir confiança do povo nos mortos-vivos, não poderíamos. Muitas pessoas sabem que os paladinos são os inimigos dos mortos-vivos. Portanto, não seria muito eficaz nos deixar ficar para trás e declarar que os mortos-vivos de vossa majestade são confiáveis. O 1 é uma proposta que é digna de consideração. Após um breve período de cogitação, o rei feiticeiro virou o rosto para a mão que não carregava seu cajado. 1 Parece que lidar com estrangeiros não é apropriado, não. Pode-se confiar em alguém que passou pelas mesmas alegrias e tristezas que eles mesmos. Certamente não há como acreditar em alguém que aparecesse do nada e dissesse que os mortos-vivos são amigos, não é? Como eu pensei, não há como ficarem no lugar de um aventureiro adamantite, que já é famoso em toda a cidade. Sua lógica foi impecável. Portanto, ela não poderia refutá-lo com lógica. Isto foi particularmente verdadeiro para Remédios, que era do tipo impulsionado por suas emoções. O rei feiticeiro então perguntou a Remédios até agora sem palavras. Muito bem. Então vamos mudar o assunto. Gostaria de perguntar sobre algumas pessoas que a senhorita não mencionou, custódio dono. No passado, Momo me disse que Jaldabalt comandava empregadas de considerável poder. Senhoras e senhores, posso perguntar se encontraram pessoas vestidas assim no reino sacro? Não encontramos ninguém vestido assim no reino sacro. Na verdade, nós só aprendemos sobre elas pela primeira vez quando conversamos com a rosa azul do reino. Entendo, o que significa que é possível que as empregadas possam ser o trunfo de Jaldabalt, não é? Ou isso significa que elas estão ativas em outros locais? Não podemos ter certeza. Eu acredito que mencionou que o sul ainda está resistindo. Por acaso mantém comunicações secretas com eles? Sim, até certo ponto. Então eles ainda não se infiltraram no sul? Talvez eu tenha ficado preocupado em vão. Um, o rei feiticeiro de repente olhou para o teto. Vossa majestade sente que os capangas de Jaldabalt se infiltraram no sul. Eu não disse isso. Mas estava pensando que se ele possuísse peões tão poderosos, por que ele ainda não os usou? E eu acredito que pedi divulgação completa no começo, não é? Portanto, deixe-me ir direto ao ponto, que tipo de remuneração o reino sacro pode me oferecer em troca da provisão da ajuda da minha nação? Essa foi uma pergunta perfeitamente normal e inteiramente esperada. No entanto, respondê-la era muito difícil. Podemos oferecer a amizade, a confiança e o respeito do meu país. O rei feiticeiro bufou na resposta de remédios. No entanto, não se pode concluir que a resposta de remédios estivesse errada. Houve momentos na história em que isso foi tudo o que um paladino precisará para mergulhar em uma batalha de vida ou morte. Por exemplo, se alguém defendesse um vilarejo pobre que não pudesse pagar uma compensação adequada e ainda desafiasse uma horda demi-humana, esse alguém seria considerado um exemplo dos moldes de um paladino. É bem típico esperar que um paladino diga isso. Talvez um dos meus amigos do passado pudesse estar disposto a agir apenas por isso. Mas infelizmente, essas palavras não podem me mover. Eu já disse antes, dispense lisonjeio sem sentido. Pode oferecer-me algum benefício tangível? Ele está dizendo que o Momondono é amigo do rei feiticeiro? Já que está se dirigindo a ele com tanta familiaridade. Será que ele não é apenas um subordinado? Enquanto Neia ponderava essa questão, Remédios permaneceu em silêncio. Não. Ela não podia falar. A verdade era que Remédios Custódio não estava em condições de fazer promessas. O que aconteceria depois que eles derrotassem Jaldabalt? Claro, eles precisariam nomear o próximo rei sagrado. No entanto, a probabilidade de uma pessoa dessas aceitar as palavras de uma paladina seria muito baixa. Se ele fosse escolhido dentre os nobres do Sul, que eram hostis a ela, Remédios e os outros provavelmente seriam colocados em prisão domiciliar por sua incapacidade de proteger a rainha sagrada. Nesse caso, mesmo que eles fizessem um pacto com o rei feiticeiro, não havia garantia de que esse pacto seria realmente honrado. Não, antes disso, era muito duvidoso que esse grupo tivesse o direito de representar sua nação. Em última análise, o verdadeiro propósito dessa delegação de embaixadores foi criar simpatia entre os cidadãos comuns que não entendiam a situação. Por essa razão, eles não tinham capacidade de fazer promessas. Ninguém pode representar um país inteiro por si mesmo, o único que poderia fazer isso era seu rei. Perdoe-me, vossa majestade. Eu sou o vice-capitão Gustavo Montagnés, servindo sobre a capitã Custódio. Por favor, permita-me falar em seu nome. O rei feiticeiro levantou levemente o queixo, para indicar que o homem deveria continuar. Muito obrigado. O que vossa majestade pede é algo que não podemos garantir. Mesmo se nós reivindicarmos o território do reino sacro, restaurar a terra que foi devastada por Jaldabalt levará muito tempo. Não acredito que possamos oferecer-lhe qualquer coisa que prometermos aqui com algum grau de urgência. No entanto, há uma coisa que desejo dizer à vossa majestade, que é o perigo que Jaldabalt representa. Um, continue. Sim, senhor. Os demi-humanos desorganizados que ameaçaram o reino no passado estão agora sob o controle de Jaldabalt. Se não for impedido agora, ele pode acabar se escondendo. Não há como dizer que tipo de preparações ele pode fazer e onde ele vai aparecer novamente. Em outras palavras, está dizendo que agora é a melhor hora para matá-lo, dado que ele mostrou seu rosto. Portanto, deve-se erradicar as sementes de qualquer discórdia potencial assim que possível. É isso que está querendo dizer. É como diz. Eu não esperava nada menos de vossa majestade. Portanto, podemos implorar para que despache o Momon dono. Entendo. É uma razão perfeitamente compreensível. De fato, já é hora de este Jaldabalt ser exterminado. Nesse caso. Assim que o rosto de Gustav se iluminou de alegria, o rei feiticeiro estendeu a mão para detê-lo batendo o cajado no chão. No entanto, despachar o Momon ainda é muito difícil. Mesmo se ele vencer o Jaldabalt, a ausência de Momon levará ao desconforto em nossa situação política e alarmará as pessoas. Nesse caso, o que deve ser feito? Se eu tivesse mais tempo para estabilizar a política interna da minha nação, eu enviaria o Momon com a aprovação dele, é claro. Dado o que acabou de dizer, seu povo deve ser capaz de aguentar um pouco mais, não. Mas, mas é claro, posso saber quanto tempo isso vai levar. Uhum, Albedo, o que você acha? A primeira ministra, que estava de pé ao lado dele durante esse tempo, relatou ao seu mestre pela primeira vez. Depois de considerar a indução gradual de demi-humanos em nossa nação, isso atrasará o processo mais do que o previsto. Pode demorar um período de vários anos. Sim, se tivéssemos cinco anos, isso não seria um problema. Então é isso. Não há mais perguntas, eu presumo. Cinco anos. Gustave saboreou as palavras em sua boca antes de gentilmente balançar a cabeça. Isso pode apresentar alguns problemas com relação ao tempo. Realmente, isso é um fato. Eu deveria ter considerado a situação do seu país. Afinal, é um pedido de uma nação amistosa. O rei feiticeiro colocou ênfase especial nas palavras nação amistosa. Nosso país fará o melhor para acelerar o processo. Albedo, qual é o tempo mínimo necessário para realizar isso? Nesse caso, que tal três anos? No entanto, isso pode levar à inquietação em nosso país. É inevitável. Estaríamos salvando uma nação amistosa, afinal. Eu suponho que haverá alguma perda de vidas de nossa parte. Bem, metaforicamente falando. O rei feiticeiro parecia estar fazendo uma piada, mas ninguém estava rindo. Brum. Então, que tal isso? Nós já aceleramos o processo em dois anos. Ele já havia feito uma concessão de dois anos, mas até três anos era muito longo. Quanto dano poderia ocorrer durante esse tempo? E então, havia a questão de saber se o reino sacro poderia até sobreviver como nação durante esse tempo? Não, não havia como. No entanto, se eles protestassem e dissessem isso, talvez até mesmo a promessa de enviar Momo depois de três anos pudesse ser desconsiderada também. No entanto, a possibilidade da salvação do reino sacro está diante de seus olhos. Talvez ela tivesse vindo aqui por este momento. Ela deveria apostar sua vida nisso. Depois de se preparar para a morte, Neia respirou fundo e falou. Minhas mais sinceras desculpas, Vossa Majestade o Rei Feiticeiro. E você é? Eu sou Neia Baraja, uma escudeira da Ordem Paladina do Reino Sacro. Eu entendo que isso é extremamente rude, mas, por favor, permita-me solicitar o envio antecipado do Momondono. O Rei Feiticeiro parecia estar imerso em pensamentos. Neia. Como se atreve uma simples escudeira como você implorar um favor ao Rei Feiticeiro? Havia apenas uma coisa que veio à mente quando Neia ouviu a repreensão de remédios. Se quer matar sua escudeira por sua conduta desrespeitosa, por favor, espere um pouco mais. Ah, não se preocupe com isso. Seu nome é Neia, não é? Nesse caso, qual o prazo que você gostaria que o enviasse o Momondon? Eu sinto que ele deveria ser enviado o mais rápido possível, mesmo que seja apenas por um dia de diferença. E você insiste em seu pedido, mesmo sabendo que enviar o Momondon irá prejudicar o reino feiticeiro? Sim. Neia inclinou a cabeça. Ela há muito tempo se preparou para pedir que sua capitã a decapitasse se suas palavras desagradassem o Rei Feiticeiro, a fim de pagar por seus pecados com sua vida. Ela fechou os olhos, porque sabia que poderia ser abatida a qualquer momento. Vossa Majestade. Peço sinceras desculpas pelo desrespeito da minha escudeira. Nunca abrigamos nenhuma intenção de prejudicar o reino feiticeiro. Não. Não se importe. Como residente do reino sacro, é natural querer salvar a própria pátria, mesmo às custas dos outros, o rum. Albedo, podemos reduzir para dois anos. Eu acredito que seria muito difícil. Terá que servir. Ainda assim, faça isso. Neia, reflexivamente, olhou para o Rei Feiticeiro. Sim. Como desejar, Vossa Majestade. Enquanto ela se banhava na voz daquele poderoso e absoluto governante, o leve tremor nos ombros de Albedo deve ter sido porque ela estava desconfortável com o desafio imprudente que acabará de receber. Neia, baraja. Que tal dois anos? Talvez ainda possa ser muito longo, mas os senhores devem ser capazes de aguentar enquanto os exércitos do sul permanecerem. Não. De fato, dois anos era muito tempo. No entanto, ela não poderia prevalecer ainda mais sobre a generosidade do Rei Feiticeiro. Muitíssimo obrigada, Vossa Majestade. A gratidão em sua voz era genuína, porque ela sentia que a probabilidade da salvação de sua nação havia surgido neste instante. Depois disso, Remédios inclinou a cabeça. Meus mais profundos agradecimentos, Vossa Majestade. Estamos profundamente gratos pelo Senhor ter aceitado o pedido de nossa escudeira. Está bem. Capitã Custódio, ela é uma boa serva. Se ela não amasse seu país tão profundamente, como uma mera escudeira ousaria pleitear tanto com o Rei de Outra Nação, eu não estou zumbando dela, é claro. De forma alguma, tenho certeza que ela deve estar muito feliz com as palavras de Vossa Majestade. Assim espero. Então isso é tudo. Este tem sido um diálogo benéfico. Anunciando a partida de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro. Neia inclinou a cabeça em resposta às palavras de Albedo. Mais uma vez, o cajado bateu no chão em sincronia com seus passos, da mesma forma que quando ele entrou. Esses sons se afastaram ainda mais e logo ouviram o som da porta se fechando. O Rei Feiticeiro provavelmente havia saído da sala. Ele partiu. Quando Neia levantou a cabeça, viu Albedo de bochechas vermelhas sorrindo e dizendo. Então, por favor, permita-me acompanhá-los até a saída.